— O que é que você faz? — Você pode morrer? — Ai, gente, tu pode morrer. Tu vai de novo? — O quê? — Eu vou morrer em outras vezes, acho que eu vou morrer novamente. — Peraí. — Agora eu já estou morrer. — Eu quero que você não se pegue. — Eu vou morrer... — Eu não vou morrer. — Por que que eu não sei? — Não, não! — Pode, cara, cruz. — Por que que eu vou morrer? — O cabelo já vem e eu estou com a lada. — Não vai, não. — Vai, não. — Não vai, não. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL